Para caramba! Para caramba! Vou matar a gente com uma foto tão incrível, mas ele vai ver se tá roubado. Luka, você tá ferrado! O que é que está acontecendo? 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 O 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 que está acontecendo? Foi a neguinha tio Foi sim seu bosta Eu tô sem arma, como é que bate sem arma? Oh f*** Quem é isso? Oh meu Deus, eu não posso... Ei, ele é um f*** Vem? Droga Vem, não! Não! Graças! Thank you! Ok É... Agora é só ver, porque você me bate... Drum! Drum! Não! Você vai ver... O Tommy também tá na minha lista! Vem cá! Não! Agora só sobrou você! Agora é só a vez! Vem cá! Pode ser que me bateu? Agora vai vir Agora eu vou lá A cama, a cama já quer A cama, a cama já quer Eu mandei não bater O que é bater? My sweet, sweet Jason Mommy is proud of you Now come home